Eu acordo mais uma vez com sinais em minhas mãos De uma terra que me chama veemente ao meu prazer Eu me lanço em um grande deserto, eu sinto uma possuição Que transforma os meus desejos salientes, é algo tão bom Ouço um espírito dizer você é uma bebida Inebriante para mim o som da tua voz A magnificada diva do coração Vem que é chegada a hora da eternidade Meu coração fica suspenso quando estou em teus braços Ó dolo do meu corpo, tu fazes o que se espera Ó sim, ó sim, como é doce a hora da eternidade Onde está minha ordem? Transformação, pentagrama Eu te saúdo, pois tu és para mim Ó estrela de cinco pontas, símbolos do meu alto despertar É o momento da redenção que agora se aproxima Meu coração fica suspenso quando estou em teus braços Ó dolo do meu corpo, tu fazes o que se espera Ó sim, ó sim, como é doce a hora da eternidade Pronto do meu corpo, tu fazes o que seima Tá eternamente A gente tem certo Como é do direito Uma estadia Eu acordo mais uma vez Com sinais em minhas mãos De uma terra que me chama veemente Ao meu prazer Eu me lanço em um grande deserto Eu sinto uma possuição Que transforma os meus desejos Salientes é algo tão bom Maniz as forças inferiores em minha alma e me liberta e radia em minha mágica do homem cósmico Desvenda em mim o segredo Nestas fins os deuses conhecidos Das profundezas além dos céus Meu coração fica suspenso quando estou em teus braços Você é um alimento inebriante para mim Ao ouvir o som de tua voz Ao magnífica dádiva do meu coração Vem que é chegada a hora Da eternidade Música 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 Música